MÚSICA 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 Com essa vibração O amor fica melhor No coração Toda a alegria A anunciação Toda a alegria De ser feliz Cada vez mais Ver o sol nascendo Pra iluminar Todo o meu tempo De ser feliz 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 Da harmonia lançada Da pureza A paixão A paixão surge então Que é só pra mim mesmo Começo a desventar Os meus segredos Com essa vibração O amor fica melhor Com essa vibração O amor fica melhor Com essa vibração O amor fica melhor Toda energia De ser feliz Cada vez mais Ver o sol nascendo Traidor de um lar Todo meu tempo De ser feliz Toda energia